Buque, os jogadores do Botafogo se apresentaram, reapresentaram há 15 dias para realizar os exames de sorológico e fazer as avaliações físicas e fisiológicas. Como foi esse primeiro trabalho, cara, até agora, esses 15 dias de trabalho? É, nós tivemos aí, vamos dizer assim, por cima, bastante trabalho, né? Então, seguindo o protocolo que foi determinado pela federação, como os trabalhos teriam que ser individuais, então, nós demandava bastante tempo, então, nós adotamos também os trabalhos de avaliação física, todas as avaliações que são realizadas numa pré-temporada, e isso demanda tempo por você não ter todo o elenco à disposição, então, você tem que fazer individualmente os trabalhos, então, isso demorou bastante tempo para se fazer os trabalhos de avaliações, mas conseguimos fazer todas as avaliações que seriam necessárias. O Buque, muita gente está se falando já sobre a volta do campeonato, né? Colocando uma data aí, pelo menos o brasileiro estipula dia 8, 9 de agosto, né? O Paulista, teoricamente, poderia voltar um pouco antes. Você, como preparador físico, Buque, assim, experiente, passou por vários lugares. Nós ficamos mais de 100 dias parados, né? Quanto tempo seria o essencial, assim, um trabalho para voltar a jogar? Você acha que teria que ter um mês, mais de um mês? Como que seria, Buque, na sua opinião? Ah, no mínimo, nós temos que ter de 4 a 5 semanas de preparação, envolvendo todo o protocolo que foi determinado, né? Com trabalhos em pequenos grupos, depois juntando os trabalhos, depois incluindo a parte técnica e tática. Então, envolvendo toda a parte física, técnica e tática, no mínimo de 4 a 5 semanas. O Buque, e como chegaram os atletas do Botafogo para esse período de avaliação que já foi feito, né? Continua sendo feito durante essa semana. Porque desde o início de maio, a gente estava fazendo treino online. Como que eles chegaram? Chegaram dentro da condição que você esperava? O que você pode falar sobre isso? É, chegou, todos os atletas chegaram dentro de uma condição que a gente já esperava, né? É, atletas, assim, com uma certa dificuldade na capacidade aeróbica, né? É, com um nível de força bem aceitável. Então, o nível de força foi bom, porque a gente trabalhou muito isso. É, até pelo espaço que a gente tinha de treino com a maioria dos atletas. Então, a gente visou muito esses trabalhos de força. O Buque, retorno na pergunta anterior. Caso o campeonato, o paulista, o brasileiro, volte antes de um período de 30 dias, você teme muito o aumento no número de lesões? O campeonato alemão, logo na primeira rodada, foram várias lesões musculares. Você teme isso também? Ah, com certeza, né? Eu acho que qualquer campeonato que você vai disputar de alto nível, se você não tiver uma preparação adequada, você começa a correr risco. Principalmente uma situação atípica dessa que nós enfrentamos, né? De 100 dias parados, sem atividades físicas específicas, e sem atividades específicas de forma técnica e tática também. Então, o risco de você ter lesões é muito grande. O Buque, muito se pergunta na imprensa aqui em Ribeirão, como que é um treino de prevenção? Gostaria que você explicasse para todo mundo entender como que funciona isso, já que o Botafogo, na última semana, teve que adotar esse treino de prevenção. Os treinos de prevenção, eles são de uma forma integrada com a fisioterapia, né? Então, o departamento médico e a preparação física e a fisiológica, elas trabalham de forma conjunta, né? Uma equipe multidisciplinar. Envolve trabalhos de força, trabalhos de equilíbrio, trabalhos proprioceptivos. Até o próprio trabalho de velocidade também é um trabalho preventivo, né? Isso também é uma forma de trabalho de prevenção. Então, é dessa forma que a gente vem realizando essas atividades, priorizando justamente essa questão da prevenção, que é uma possível volta antecipada aí do campeonato. Tchau, tchau.